Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Já deixa o like, compartilha e se inscreve Ah, que eu vou ser nem Mas esse canal é Nerd React, eu sou ele Então só bora pra mais um vídeo Lex Clash Rap do Dabi Boku no Hero Academia Lágrimas de Fogo Já dá aquele like 32 mil views, lançou dia 17, faz 3 dias Bora, Rap do Dabi Ou Toya Todoroki Só bora mano Me sigam nas redes sociais, toque, toque, segredo Links na descrição, galera, caso vocês não saibam Meu personagem favorito de Boku no Hero Meu vilão favorito com certeza Cê é louco, então só bora E solta a vinheta Voltando, ó Ó Lex, cê tem que fazer um rap no mínimo sensacional Pra representar o Dabi, mano Cê é louco Cobrar, hein Play Coé galera, fortalece nosso canal Ouvindo nossos sons também no Spotify Link na descrição Isso aí Link do cara aqui na descrição também Do Lex Clash E me sigam nas redes sociais Bora bater 8k Tamo quase Letra e voz Lex Clash Instrumental WB Quatro minutos e meio de música Mix Master Oh louco, olha esse beat monster Tenebroso Lembrou do passado e isso me enlouquece E vingar soa bonito, então eu farei o teste Eu era jovem demais e ainda assim entendi Que superar é o mais forte Era meu motivo, único de existir Ao menos foi que meu pai almejou Sempre falando isso para mim Realmente o fogo e nunca baixei ele Esse foi o começo de um final ruim Eu treinava feito um golpe elevando meu nível Uma chama tão intensa que ele achava incrível Mas herdei da minha mãe um corpo que é tão fraco O fogo me machuque e por isso eu fui destacado Eu me pedido de treinar mas eu sempre fugia Mas eu tenho valor e isso conseguia Minha chama mudava de cor Por isso que tá cheio de cicatriz Mas o segredo da magia é ódio e agonia E pelo meu irmão mais fogo eu era trojado Porque me deixou num estado tão deplorável Hoje corpo e mente se encontram e silenciados Em fúria e raiva fui completamente incinerado Eu vou mostrar a sua verdadeira face aqui E tudo aquilo que eu tenho que fazer Eu só vejo uma farsa Olhando assim O filho de um herói que se tornou um vilão free Então deixa queimar Toda a raiva e a fúria Mas é nada que eu tenho Mano, essa é acidenta de poltas faz tempo Caramba, mano Onde chegar esse aninho, mano? Na moral É muito mais fácil ocupar sempre os vilões E fechar os olhos pros que se dizem heróis Muitas vezes eles só tiram vantagens de vocês São os verdadeiros robos em perto de uma vez É, hoje eu tô vendo que o começo era mais vilão que herói Eu vou desmascarar todos eles aqui Principalmente você Herói número um Oh, nossa Você vai pagar Vai pagar caro por tudo que fez comigo Herói? É melhor que você prepare Mano, isso é mais vilão Aqui Poder Morar É melhor que você tenha Uma vez Você vai pagar A gente vai pagar Me pagar Você vai pagar Pela 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 O filho perdido que levava o nome Doia Hoje é o vilão que bota a terra com o nome da B Então não observe população Enderbor criou esse vilão Manipulei cada herói dolo E no fim eu causei toda a confusão Com minha própria mão Destruir corações E sua reputação Só não espere que é o fim Ainda é muito pouco Resistem muitas outras formas E te atacam Não conta spoiler não, por favor Tá bom, tá bom Irmão, você é fraco Lhe solta ódio Pegar é diferente Mas é tipo isso Quando for o dar e o sonoro Não tem nada Não tem nada Não tem nada Deixa o like Compartilhe Se inscreve e se botar Então deixa queimar Toda raiva e a fúria armazenado em si Então deixa queimar Lágrimas de fogo sempre evapora ao fim Caramba, mano Cê é louco Cê é louco Mano Na moral Bravo Mano Cê é louco É isso galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Já deixa aquele like Comparte Se inscreve Mano Quero muito ver No anime Ainda bem que não deu esse spoiler De como vai ser a luta Mano Mas Será que o Dabi Vai matar realmente o Endeavor Já pensou? A redenção do Endeavor Vai ser bem na morte Por justamente As mãos da pessoa Que ele mais É Digamos Prejudicou Que foi literalmente o Dabi É uma pessoa Mano que foda vai ser E depois O Shoto vai procurar A vingança Pelo pai Vai ser tipo assim O irmão mais novo Matando o irmão mais velho Que é o Dabi Tipo assim Vai ser estilo Sasuke E Tachi Tachi matou o pai Depois o Sasuke Buscou a vingança Vai ser quase uma vibe parecida Cê é louco Foda mano Cê é louco Então já deixa o like Compartilha Se inscreve Ativa o sininho E falou